MC Krell vira piada após dizer que foi reconhecido por Michael Jackson. Seria MC Krell o novo Naldo Baini? O funkeiro, sucesso pela música Dança do Krell, virou piada na web após afirmar que teria sido reconhecido por ninguém menos que Michael Jackson no camarim de um show na Califórnia, nos Estados Unidos. Em entrevista ao podcast Barbacast, Krell alegou que Michael Jackson disse o seu nome. Vale lembrar que o astro do pop morreu em junho de 2009, enquanto a primeira música de sucesso do funkeiro, Dança do Krell, foi lançada em 2008. Fui fazer um show na Califórnia uma vez, aí desci do ônibus, estava eu e outro astro também. Quando desci, bati de frente com o camarim dele. Aí eu desci, olhei, ele me olhou também e falou, Krell. Aí eu, Michael, ele me abraçou, o pessoal não acredita, por isso não queria contar, afirmou. O vídeo da declaração de Krell logo circulou nas redes sociais, e internautas zombaram do funkeiro, afirmando que ele está tentando imitar Naldo Baini. O marido de Moranguinho já disse algumas vezes que foi reconhecido por sucessos como Will Smith, Chris Brown e Lebron James. Eu vi o vídeo da dança do Krell umas 5 mil vezes na infância e não reconheceria o MC Krell para salvar minha vida, zombou um internauta. O MC Krell só não superou o Naldo na mentira porque se inspirou nele, apontou outro. Verdade, Naldo Baini estava com o Michael Jackson na hora, afirmou um terceiro. Eu queria ter a autoestima do MC Krell. Disse mais um. Obrigado por assistir até aqui, se puder deixe seu like para ajudar o canal, um forte abraço e até a próxima.